A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu pastor Daniel Fernandes, hoje eu vim trazer uma palavra abençoada para a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém querido? Nós estamos aqui para trazer as mensagens de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de bênção para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém querido? E certamente você não está aqui em vão, você está aqui porque Deus, aleluia, Deus ele te conduziu até este lugar para ouvir a palavra do Senhor, amém querido? Louvado seja Deus, então se você está aqui, ainda não é inscrito aqui no nosso canal ainda, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal em nome de Jesus Cristo, Você vai se inscrever, você vai acionar as notificações que é o sininho e depois você vai clicar na opção todas, assim todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber aí no seu celular em nome de Jesus Cristo, amém querido? Peço também para você colocar o seu nome, aleluia, o seu nome aqui embaixo nos pedidos de orações, você vai colocar o seu nome aqui em nome de Jesus Cristo, você vai posterior colocar o seu nome e fazer uma ação, uma ação de fé que Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus Cristo, Você não está aqui por acaso, meu querido, você está aqui porque Deus ele vai falar grandemente com você em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã e também às 18 horas para estar trazendo essa palavra de bênção para a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, então já se inscreve porque este canal é um canal de bênção, é um canal para abençoar a sua vida, É um canal para falar com você em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, amados, a palavra que Deus ele colocou no meu coração, aleluia, nessa noite de hoje, hoje é quarta-feira, um dia abençoado, ao qual Deus ele está te dando para ouvir a palavra dele, digo mais uma vez, você não está aqui por acaso, a palavra que Deus ele me deu é sobre perseguições, quem sabe você está sendo perseguido, No momento de hoje, quem sabe você está vivendo um momento de perseguição e você fala assim, pastor Daniel, tal pessoa está me perseguindo demais, tal pessoa está me perseguindo, me caluniando, falando mal de mim, está tentando acabar com a minha vida, está tentando acabar com a minha carreira, está tentando acabar com a minha família, Essa pessoa está me perseguindo, essa pessoa está me perseguindo, e eu sei disso querido, eu posso falar com propriedade, porque eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é o inimigo não descansar, aleluia, em te perseguir, em tentar acabar com você, em tentar acabar com a sua vida, em te caluniar, eu sei bem o que é isso, Porque eu já vivi na pele, porque eu já vivi na pele vivo até hoje, essas coisas, de você estar passando por perseguições, e muitas das vezes você fica indignado, você quer fazer as coisas com as suas próprias mãos, você quer ir lá, tirar satisfação, você quer encontrar um meio de se defender, aleluia, Mas Deus, Ele manda aqui, querido, uma palavra para você, no dia de hoje, a qual essa palavra, ela serviu para mim, aleluia, essa palavra, ela serviu para mim, é uma palavra querido, forte, e que você precisa ter muita fé, para você acreditar nisso, Você precisa ter muita fé, para você fazer isso, que eu quero fazer, que eu vou falar para você, que é algo de Deus, para a sua vida, Deus manda dizer para você, não fazer nada, aleluia, não fazer nada, Ah, pastor, mas está me perseguindo, está falando mal de mim, Deus manda você, não fazer nada, somente ore, somente ore, somente entregue nas mãos de Deus, ore, ore, interceda, ora, ora mesmo, E você pode ter certeza, que quem vai lutar por você, é o Senhor dos exércitos, aquele que não dorme, aquele querido, que tudo vê, às vezes você fala assim, pastor Daniel, as coisas estão acontecendo de mal ao pior, a pessoa não para de me perseguir, eu sei disso, Eu passo por isso, eu passo por isso, até os dias de hoje, eu sei disso, não é fácil, não é fácil, você quer encontrar meio de se defender, você quer gritar, você quer expor a pessoa, mas Deus manda você se calar, Deus manda você ficar quietinho, e só entregar nas mãos dele, e você vai ver, o que é que Deus, Ele vai fazer por você, E você vai ver, e você vai ver, como Deus, Ele vai trabalhar, na vida dessa pessoa, e você vai ver, como que Deus, Ele vai te honrar, essa pessoa está tentando te colocar para baixo, essa pessoa está pensando em te diminuir, Só que você está orando, só que você está buscando, só que você está colocando nas mãos de Deus, aleluia, e Deus Ele está mandando dizer para você, ei, sou eu que vou pelejar em seu favor, não precisa temer, não precisa ficar triste, não precisa ficar amargurado, Não precisa, sou eu quem vou batalhar por você, diz o Senhor dos Exércitos, apenas entrega nas mãos de Deus, vamos orar em nome de Jesus, amado Deus eterno Pai, eu já quero Senhor meu Deus, te agradecer ao Deus em nome de Jesus, por essa palavra para nós, Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado Senhor meu Pai, Porque muitas das vezes a luta ela é grande, a luta ela é grande, a peleja ela é grande isso meu Pai, sobre as nossas vidas, muitas das vezes ó Pai, a nossa pressão até sobe, muitas das vezes ó Pai, uma pressão absoluta, triste sobre as nossas vidas, Mas nós aprendemos meu Pai, no dia de hoje, que nós devemos entregar tudo nas suas mãos, devemos entregar nas suas mãos ó Pai, e acreditar que o Senhor vai resolver essa causa, que é nessa peleja, o Senhor está conosco, o Senhor está entrando meu Pai nessa peleja, O Senhor não nos deixará-se meu Pai, em nome de Jesus Cristo meu Pai, só para a glória do nome do Senhor, eu te peço meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha confirmar essa palavra, e todos aqueles ó Pai, a quais estão nos perseguindo, eu tenho certeza meu Pai, que essa perseguição, essas calúnias, este levante, todos eles vão cair por terra, em nome de Jesus Cristo, Eu creio o Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor já está jogando por terra agora, que o Senhor já está quebrando todo o laço de Satanás, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, que aqui está, joga por terra meu Pai, todo o laço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quebra-se meu Pai, todas as barreiras, e entra meu Pai com providência, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio meu Pai, na tua palavra, em nome de Jesus, eu creio meu Deus, Essa palavra, a qual o Senhor nos entregou-se meu Pai, no dia de hoje, para a glória do nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, eu creio meu Pai, que todo o levante, já está caindo por terra, em nome de Jesus Cristo, sim meu Deus, muito obrigado meu Pai, por essa palavra de hoje, a qual acalmou o meu coração, a tua palavra diz ó Pai, que nós devemos acalmar ó Pai, os nossos corações, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado meu Pai, por essa palavra, Já estou muito feliz, contente, com o coração calmo, por isso, tenho certeza, que os meus irmãos, que estão orando aqui, junto comigo, também estão com o coração calmo, meu Pai, acreditando na sua palavra, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Crê nessa palavra, que você não precisa fazer nada com essa pessoa, você só vai orar, só vai buscar a Deus, e Deus Ele vai fazer grandes coisas, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus Ele venha te abençoar grandemente, para a glória do nome do Senhor